Olá Bernatico, tudo bem com vocês? Vamos de resenha hoje, muito esperada, resenha que todo mundo tá me cobrando Mas eu tive que esperar dar um intervalo entre a progressiva que eu fiz, entre o Botox Para aí sim vir aplicar a selagem, né? E gente, eu não sei o que foi que deu de errado com a progressiva da Borabella em relação ao meu cabelo Mas ele está assim, pretinho, lisinho, com brilho, gente, o que é isso? O que é este brilho neste cabelo? E bem liso Gente, maravilhosamente diferente da progressiva Mas aí eu sei que a progressiva deu aquela reação por causa da tintura que eu fiz um dia antes E antes de aplicar a selagem, eu tinha pintado o meu cabelo, tinha mais ou menos quase um mês Então não desbotou tanto assim e deu esse brilho maravilhoso o cabelo Vamos lá falar dessa belezura antes de eu passar pra vocês o passo a passo Ela é uma selagem orgânica da empresa Borabella E aonde é que vocês encontram essa selagem? No site da Dots Cosmetics Me perguntaram se eu tinha cupom de desconto Não, não sou patrocinada pela loja, não tenho parceria nenhuma Eu fiz as compras pela loja Hoje eu comprei o kit de botox progressiva De tratamento, selagem, tudo a mesma linha Borabella Pela loja da Dots Cosmetics Eu vou deixar o link aqui pra vocês E se eu não me engano Ela sozinha está custando, eu acho que 120 Ela sozinha custa 120 E pra aqui pra Salvador não tem frete grátis Você tem um desconto no frete, certo? Então a selagem orgânica da Borabella, tá? Ela é formol free, livre totalmente de formol Qual é a base dessa selagem? Aminoácidos E antes que vocês me perguntem neste comentário Olha o selo aparecendo Só que esse selo é um pouco diferente Em relação aos outros selos que eu venho colocando aqui Nos vídeos de hidratação Gente Ela contém aminoácidos Quem usa ENER sabe que ENER não é compatível com química nenhuma Não vou entrar em detalhes aqui neste vídeo Porque o vídeo é específico para a selagem, certo? Mas vou fazer um outro vídeo novamente em si falando de ENER Mas ENER não é compatível com química nenhuma Principalmente progressivas Ácidas, tá? Mas existe uma possibilidade de você poder usar esta progressiva Por que eu estou falando isso? Esta progressiva não Esta selagem Por que eu estou falando isso? Porque eu testei em cabelo enezado, certo? A minha colega tem um cabelo enezado E eu fiz nela Só que para eu fazer esta selagem nela Ela tem que ficar um mês sem aplicar o ENER E eu ver que este cabelo estava realmente saudável Depois do teste de mecha Para a gente aplicar no cabelo Mas aí Eu só apliquei na raiz crescida Eu não puxei a selagem para as pontas Então o nosso selo não vai ser de É compatível Vai ser possibilidade A ser usado com ENER Tá? Se o seu cabelo está saudável Se você curte o seu cabelo Se não está tendo quebra Não está tendo queda Faz só na parte crescida Na raiz crescida Evitando no máximo puxar para as pontas E faz todo o processo Tá? Vamos lá para o nosso passo a passo Aí da nossa Bora Bela Que assim Tchau 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 Bom meninas Eu já passei em todo o cabelo Tá? E eu troquei De pente Porque esse pente mais fino Que eu estava usando Que vocês viram aí no passo a passo Ele acabou Ferindo a minha cabeça Então Quando eu passei o pente Que ele feriu Ele arranhou um pouco O couro cabeludo Aconteceu que começou A arder Mas essa Essa selagem Tanta selagem Quanto progressiva Quanto botox Eles não ardem os olhos E você não sente ardência No couro cabeludo Tá? Não incomoda Você não fica naquele Funga-funga Né? Não tem cheiro forte Porque ela é realmente Livre de formol Mas o que alisa nela É o brinde De aminoácidos Tá certo? E aqui Eu passei em todo o cabelo Né? Como vocês viram aí Mexa por mexa Eu não estou passando Nem o pente muito aqui Por causa desse fator mesmo Porque eu esqueci Que a cerda Desse pente mais fino Que eu tenho Ele acaba ferindo O couro Olha o cabelo Esticado onde é que está Bom Eu vou deixar agir no meu cabelo 50 minutos Tá? Eles pedem Pra poder Enxaguar 100% Do produto Com água Segue totalmente O cabelo E com o cinto secador A escovação rápida Eu vou usar Minha escova rotativa Pra me ajudar A secar o cabelo Tá bom? E depois Eu vou pranchar Tá? O meu cabelo Com a prancha Na temperatura De 230 De 12 a 15 vezes Mexas por mexas Pegando Mexas Finas Tá bom? Se você tiver Um cabelo loiro Ou um cabelo Tingido Eu aconselho Você Colocar a sua prancha Na temperatura De 200 200 graus Tá? A 180 A 200 graus E pranchar De 12 a 15 vezes Pra cabelos Coloridos Com mexas Façam assim Cabelos muito finos Façam assim Não coloque Em temperatura Muito alta Porque senão Você pode danificar O seu cabelo Tá bom? Eu vou deixar agir Por 50 minutos E a cada 10 minutos Eu venho Alinhando O cabelo Com pente Tá? Vou enxaguar Tirar Eu não vou tirar 100% do cabelo Eu vou tirar Mais ou menos 60% E Venho aqui com vocês Mostrando Como é que eu tô fazendo A escovação E como é que eu vou fazer A prancha Tá bom? Então Conta aí uns minutos Transcrição e Legendas por Quintal O que é o que eu vou fazer Eu vou deixar Se inscreva no canal. 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 Vamos ver se depois que começar a pranchar, como é que vai ficar a cor desse cabelo. Porque se ficar assim, dessa cor que tá um castanho mesmo avermelhado, beleza. Eu não vou me preocupar tanto de querer pintar o cabelo e espera aí uns 15 dias pra poder usar a tinta Natuco. Mas se caso a chapinha desbotar bastante os meus fios, aí essa semana eu vou ter que pintar o cabelo. Então, vamos lá ver o que o mamis está fazendo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, meus amores, vocês viram aí, né? Todo o trabalho que eu fiz, né? 30 minutos. 30 minutos. Não passei disso. É a prancha. É a prancha. Então, você tem que ter uma prancha de qualidade. E aí E aí Ela não arde os olhos. Ela não arde o couro cabeludo. Como eu falei a vocês aí no vídeo. Eu comecei a sentir ardência. E aí E aí E aí E aí Acabou arranhando o couro cabeludo. Então, por isso que eu senti essa ardência. Não foi a selagem que me deu essa ardência. Foi justamente Foi justamente o pente. Por isso que no final do vídeo eu troquei de pente. Certo? Por causa disso. Eu nem tinha me atenado a isso. Mas, ela não arde os olhos. Ela não incomoda. É... Você não fica afungando toda hora com ela. Você não sente incomodação com ela. Nada disso pode aplicar tranquilamente. Tempo de pausa vai depender do tipo do seu cabelo. Tá? Ela não fala assim aqui que ela é uma emulsão condicionadora que promove cabelos selados, disciplinados, soltos, leves, macios, com brilho intenso e volume controlado. Tudo graças a sua formulação formada por ativos orgânicos modernos e exclusivo brand Bio Complex de 19 aminoácidos. Ela contém ácido ialurônico, glutamínico, aspático, nanokeratina, proteína da seda, óleo de macadâmia, queprineta no fio, promovendo o verdadeiro resultado profissional de salão. É... Deixa eu ressaltar uma coisa aqui a vocês. Essa selagem diferente, tá? Progressiva da Borabella, ela contém os mesmos ingredientes menos um. Porque ela contém óleo de macadâmia e a progressiva contém ojon. Mas é a mesma base. Só muda o óleo. Tá bom, meus amores? Ela pede aqui que... Pra você lavar o cabelo, como eu já falei. Não precisa usar shampoo anti-resíduo. Qualquer shampoo que você tenha em casa, lave bem os seus cabelos. É... Se o seu cabelo estiver sem creme, sem óleo, sem spray, não precisa lavar. Você vai passar ela no cabelo do jeito que tá. Como eu já falei. Se não tiver nem óleo, nem creme, nem spray. Se tiver, lave o cabelo como você lava de costume. Passe, mexa por mexa. Use luvas, um pente fino e... Pente fino e pincel, tá? As luvas, gente, é pra gente se proteger da química. Porque, você sabe, né? É uma química, então o ideal é ter usado luva. Ela não mancha a mão, não mancha o pescoço, não mancha a cabeça. Nada disso, certo? Mas é sempre bom usar luvas quando a gente trabalha com química. Sempre bom. É... Deixe agir por 50 minutos em cabelos ondulados ou finos. E até 90 minutos em cabelos grossos e cacheados. Cabelos difíceis e árvores indicados. O produto não chore mais. É... A minha colega do salão, a Bárbara, testou em um cabelo afro. Né? Um cabelo mais resistente que o meu. E deu super certo. Ela conseguiu diminuir bastante o volume. Ela conseguiu disciplinar bastante. Eu ainda não tinha oportunidade de testar em um cabelo mais resistente ainda. Mas, depois que passar essa pandemia, essa quarentena, a gente corre atrás de modelo aí pra poder testar esta bagaça em um cabelo mais resistente. Ela fala que ela é para todos os tipos de cores, certo? E se você tiver um cabelo fino, um cabelo colorido, um cabelo descolorido, eu aconselho vocês a usarem a prancha em 200 graus. De 180 a 200 graus. Ah, Lili, mas aí não vai alisar. Alisa sim. Se você tem um cabelo resistente, um cabelo preto, o meu não desbotou tanto assim. Ainda bem que eu fiquei com medo. Deu uma leve desbotada, mas o meu cabelo já estava assim, aqueles reflexos já avermelhados, né? Então, como o meu cabelo é mais resistente, eu prancho o meu cabelo a 230 graus, tá? Um cabelo fino, um cabelo colorido, um cabelo descolorido, um cabelo com luzes, eu prancho esse cabelo em 200 graus. Prancho de 10 a 15 vezes, mechas finas, mechas transparentes. Você vai trabalhar aquela mecha com toda a calma do mundo, que sim, ela vai alisar. Um cabelo mais resistente, prancho a temperatura 230, tá? E vai pranchar de 10 a 15 vezes. Gente, não precisa você pranchar esse cabelo mais de 50 vezes. É só pranchar o certinho, bonitinho, ter sua técnica, ter uma prancha boa. Porque se você ficar pranchando um fio de cabelo, uma mecha bem fininha, transparente, 50 vezes, você vai acabar oxidando este cabelo e vai acabar danificando. É o que vai acontecer com os seus fios, tá? É, outra coisa. Ela fala que é uma semidefinitiva, alinhamento, já falei, disciplinante, maciez, hidratação, brilho grosso. Ela contém 1000ml, certo? Aqui é de 1 litro, mas tem dela lá no site de 300ml. Gostei muito. Ela é pra cabelos loiros, também, tá? Ela é azul, assim, não tem cheiro forte, um cheiro bem suave, igual a Progressive, igual a Botox. Eu vou testar essa selagem em cabelo loiro, que vai ser no cabelo de minha cunhada. Tô esperando só ela parar um pouquinho, né? Pra gente fazer isso e vou trazer pra vocês. E, desde já, eu comprei essa selagem para trabalhar no salão. E, é claro, depois que vocês viram a postagem aí, vocês quisem que eu trouxesse pra vocês a resenha. Amei! Eu achei o resultado sensacional, por ser uma progressiva orgânica. Alinhou bastante os fios, diminuiu bastante, principalmente, dessa parte aqui atrás minha, que é o meu terror, né? Apesar que foi minha mãe que pranchou o cabelo, mas ficou muito bom. Olha isso! Eu sou muito na cabeça. E olha! Né? E, é claro, né? Eu fiz no sábado, hoje é segunda-feira. E o cabelo, gente, tá assim, ó. Olha como tá o cabelo. Bem bilhoso. Bem lencinho. A liliceta desprogressiva, ela descama muito o couro cabeludo. Gente, se vocês evitarem, é por isso que é bom sempre uma pessoa tá passando. Se vocês evitarem um centímetro da sua raiz, o seu couro cabeludo não vai descascar, tá? Ai, mas assim não vai pegar na raiz, não vai alisar. Quando você passa o pente, o próprio pente já leva o produto pra raiz, né? Então, evita passar muito no couro cabeludo, porque senão vai descamar. Não tem jeito. Descama mesmo, tá? E, aqui foi o resultado pra vocês. Essa foi a resenha. Eu pretendo testar em um cabelo mais crespo, em cabelo louros, tá? Gostei muito. E, como eu falei, vocês encontram essa selagem no site da Dot Cosmetics. Não vende em loja física. Você não acha. Pelo menos em Salvador. Eu procurei toda Salvador e não achei, tá? Essa da Borabella. Então, o único site confiável foi realmente o da Dot Cosmetics. E ela sozinha tá custando R$119,00 nessa faixa aí, tá? Não é muito cara, não. R$119,00. E pra aqui, pra Salvador, vocês têm o desconto no frete. Eu vou comprar até mais coisa pela Dot. Tá? Então, é isso aí. A resenha. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Pena que não deu pra eu gravar como é que tava o meu cabelo antes. Mas, aí, no vídeo, na parte do passo a passo, vocês já viram a diferença, como é que ficou o cabelo pra que tá agora. Eu vou tentar virar pra vocês, no final do vídeo, pra mostrar. Olha. Tão vendo? Abastou. Abastou. Abastou, não. Baixou bastante o volume. E eu adorei o resultado, tá? Então, é isso aí, meus amores. Até o próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Dê seu like aí. Deixa aqui nos comentários, certo? Ative a sineta, pra que o YouTube vai vir ali toda semana. E mês de abril eu vou tentar. Não vou prometer. Mas eu vou tentar trazer vídeo todo dia pra vocês, tá? Tem várias máscaras ali que eu comprei, pra fazer resenha pra vocês. Inclusive, a da El Serve, que é o... acho que é o meu sonho longo. Um negócio desse, né? Que eu vou comprar o shampoo e o condicionador, pra testar os dois juntos. Os três aliás. Shampoo, condicionador e máscara. Então, vai ter resenha pra vocês. Vai ter algumas receitinhas caseiras que eu vou trazer pra vocês. Tá? E a gente vai ver se consegue fazer 30 dias de vídeo aí. Tá? Aguenta, pai. Quarentena. Então, aguenta, Lili. Lili tá em casa. Tá trabalhando por causa da quarentena. Fazer o quê? Né? Dando a nossa saúde. E cuide da sua. Hashtag. Se você não precisa sair, fique em casa. Se você precisa ir trabalhar, vá. Mas, se cuida. Tá bom? Então, é isso aí. Um beijo, cheiro, fique com Deus. Bye, bye. Que eu fui. Tchau.